E aí rapaziada, tudo em cima? Espero que sim. E se liga nisso aqui rapaziada. Amanhã vai lançar o Robocop Rogue City, eu tô fazendo vídeo aqui hoje, ver se eu lanço o vídeo hoje mesmo. Já botei a skin dele aqui de pré-venda aqui já, ó, que é do segundo filme se eu não me engano. E essa aqui é uma arma protótipo dele, mas é a mesma arma ainda, só muda a aparência. Então essa aqui é só a parte de aparência, é só. Esse aqui é o jogo completo, pra quem não sabe eu fiz o vídeo da demo também. Joguei só um pouquinho pra testar como é que tá rodando o jogo, e o jogo tá rodando muito melhor do que na demo. Quem reparou na demo aí no PC, tava tendo vários engasgos, vários stuntings. E agora o negócio tá tranquilo, tá suave. Vou botar aqui no modo normal, e zero enrolação. Pra quem não sabe o jogo é da Real Engine 5, eu já falo, vamos lá. Você dê uns 3 minutos e nós dê você a world. Bom dia, eu sou Casey Wong. A military submarino que foi morto 3 anos atrás, tem que se despear em o Baltic Sea. Confused seaman mistakenly opened fire no último Lapland Reservation, killing 12. Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omniconsumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime. It must be cut out, and OCP holds the scalpel. According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in old Detroit. Your filthy hands off me! Shut up! I'm sorry, there seems to be a... Disturbance? I'm a big fan. Now move! Move! Don't adjust your television sets. Your regularly scheduled program will be back shortly. Now this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torch Heads are open for business. You may have heard of us as the number one supplier of Nuke in old Detroit. The most potent, addictive drug available in front of every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Let's get you up here. We'll get Officer... Officer Howard to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. We want to reward this dutiful officer with a performance bonus. A lifetime supply of Nuke. Oh man, you're gonna have the time of your life. There you go. Enjoy. New guy, us Torch Heads are more than capable of doing whatever you need done in our city. Now what is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money. We've got the power. So let's talk. E eu achei legal que o pessoal gostou bastante do vídeo, do jogo também. Deve bastante view. Robocop é Robocop. É um clássico. Olha ele aí. Nossa! Muito top, cara. Muito top. O pessoal comentou que tinha que ter um modo terceira pessoa. Seria interessante pra você ver a aparência do Robocop, mas infelizmente não tem. O jogo é feito na Unreal Engine 5, né? Então tem uns gráficos bonitões aqui. Dessa vez agora não tem aquelas engasgadas chatas. Ainda bem. O que ele tá gritando, hein? Olha o cara ali no jogo. Eu botei aqui o jogo rodando a 100 FPS pra ter uma floreza melhor. O jogo tem acessibilidade muito grande, cara. Também é você configurar e trocar isso depois. Se você for assim, nós vamos correr short de floreza melhor. Eu vou te dar 10 miligramas de diaspora para fazer o jogo. O canal 9. Vamos lá. Nós não podemos esperar mais tempo. Esses maníacos-mães-mães-mães têm um monte de hostias. E aí, senhor? O que é a situação? O O.C.P. dizemos que nos sentiremos até a S.W.A.D. Essa é a nossa situação. Parece que estou no caminho fora. Não é tão rápido, amigo. Quem você acha que vai secar esse lugar? Eu não estou deixando você tão facilmente. Você parece só como a minha esposa. Se isso é o caso, vamos te ensinar. Nós não queremos ir ao lado ruim dela. Press aqui. Medic? Aqui você está, parceiro. Lewis? O que o diabo está acontecendo lá? Desculpa, cara. A polícia quer nos liberar os hostes. Eu... Então, sem sentimentos difíceis. Ei, você não pode entrar ainda. Precisamos esperar para as reenforcências. As reenforcências chegaram. Eu sabia que você ia dizer algo assim. Hahaha. O reforço é ele, maluco. Olha aí. Essa bundinha dele seca. Você precisa encontrar outra maneira. Isso é muito perigoso de seca. Para mim. Mas você pode pegar o calor. Vá. Eu vou descobrir algo. Além disso... Você pode fazer com o Head Start. Vá. Olha aí. O Robocop boladão. Todo duro. E como diz o Wavezinho. A gameplay do jogo. É muito robótica. Eu tenho um cinturinho. Quanto você acha que eu puder para ele? É o ouro? Ele foi tomado fora do famoso. Só olhe ele. Ele parece meio familiar. Olha ele chegou aí, garoto. Que isso. Foi muito legal ver o Robocop, cara. Guys, guys. We've got company. Anyone expecting a silver freak? Drop it scum. É. Eu botei a pistola... Eu botei a pistola... Protótipo. Vou mudar a aparência. Ah, sim. Esse jogo é um pouco alto demais, cara. Deixa eu mudar aqui. Controles. Deixa eu botar aqui... Sei lá. Dezessete. Eu viro... Nossa, ainda está alto ainda, cara. Vou botar no dez. Melhorou. 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 Nossa, tem que baixar muito a senha. Essa música aí, cara. É clássica. O gráfico do jogo está bem bonito. Está bem legal. Se você é fã do Robocop assim como eu, vai curtir demais o jogo, cara. É só Red Shoulders, cara É só Red Shoulders Eu lembro que na demo, quando atirava no cenário Dava Stuntling, né, com aquela famosa engasgada E agora não tá tendo mais Isso, cara, até na demo corrigiram isso Só que eu não cheguei a jogar demo de novo Ó, eu tô ruim de mira, hein Toma 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 Ah, rapaz, aí é o legal que o cenário quebra E tal Toma Dá uns balastros no cenário, ó Isso é maneiríssimo, cara Olha ele recarregando Quer dizer, guardando a pistola, né Muito doido, cara Essa musiquinha aí, então Eu interrompi a música, perdão Lewis, você está aqui Depois de você Tem alguns cenários que o gráfico do jogo é muito louco, cara Eu lembro que na demo que eu joguei Que é exatamente a mesma campanha dessa parte aqui Pra quem não viu É... Tem uma parte do estacionamento Que parece real, cara Assim, nem tudo vai ser 100% realista, né Mas ele é bem bonito o jogo Não é feio, não Deixa eu me curar aqui Agora vocês vão se lascar, malacada Olha aí Nossa Muito... Essa pistola dele atira em rajada, né 3 em 3, ó É muito doido, cara Tomara que o YouTube não... Ué O YouTube não capta o vídeo Nem a visualização aí O pessoal consiga ver E não bloqueia aí a propaganda também Sai daí Sai daí E agora está bem melhor de jogar, cara Está mais gostosinho E eu não vejo a hora De encontrar o boy Se eu não me engano é do primeiro filme Aquele robôzão grandão Cara, eu não vejo a hora de encontrar com aquele robô, cara Vocês não tem noção Para quem está interessado em jogar o game Se não me engano ele tem Pelo que eu vi, né O pessoal falando Ele tem em torno de 7 horas de gameplay Não é muito grande, né Mas só de poder encontrar esse boy de novo aí, cara De novo não, né Nunca encontrei ele Ué Examinando E o overdose nook Filha das mães Vagabundos Vamos ver se tem algum item aqui Quem puder deixar o likezão aí, agradeço Nossa E essa policial ajuda, tá Ela atira mesmo Ela mete bola mesmo Pensa que ela não ajuda Uma galera aqui Uma multidão dessa Agora tá bem melhor, cara O gráfico tá topzera Não é o melhor gráfico do mundo Mas pelo jogo que é, tá ótimo, cara Você não vai ficar muito ligado no gráfico, né Você vai querer sentir só a vibe do Robocop E curtir, cara Tá maneiro Tô rodando assim É festa aqui, tá bem fluido Tá gostosinho no azeite aqui Tem uns vagabundos com capacete Aí tem que atirar várias vezes no capacete dele Pra poder Sair o capacete e meter bala na cabeça Não me engano aqui tem uma K Cadê a K? Ou não Tô maluco Não é aqui que tem a K? Sai daí, rapaz Opa Ah, e a K aqui, ó É essa que a gente quer, rapaz Fuzil de assalto 7-4 Ah, não é a K-47 É um fuzil 7-4 É pra não pagar direito pela arma Muito bom Agora tem que escanear aqui Tem que poder deixar o likezão aí Agradeço Comentar também E eu tô jogando de novo Porque meu save bugou, pessoal Da demo pro jogo final Bugou O jogo não executa Não abre Não sei porquê Aí eu pensei Pô, vou ter que fazer tudo de novo Então vou aproveitar e fazer logo um vídeo Né? Eles estão mantendo todo mundo no estúdio É no 30º Então, nossos amigos em blu Finalmente decidiram To join our glamourous show I'm afraid you're too late For my autograph Chopper's ready I've got to go But the party goes on Guys Make sure you provide all our guests With a decent amount of amusement So don't skimp on the nuke See ya Vagabundo Ué Apareceu um cara ali I know that look, Murphy You saw something, didn't you? We're here to enforce the law, Lewis Let us stay focused Right Just keep in mind that I'm here if you need me, partner Slime bags detected Just look at that, boys The police dog and it's bitch Not sure which one is witch You're gonna take that back Oh, lobo Só abalação Agora foi ruim pra você, rapaziada Agora é só Ah, maluco Com essa AK aqui O negócio fica O caldo vai engrossar E muito Peguei uma curinha pra mim aqui Peguei um pesquisinho pra atacar em alguém Nossa É só head shoulders É só head shoulders Nossa Quem vier vai levar Vamos Nessa parte aqui Travava muito Muito mesmo, cara Tava dando várias Várias travadas aqui Várias engasgos Vamos Estuttering Chato pra caramba Mas acho que o pessoal reclamou Cademos E aí corrigiu Toma O legal é que tem muita coisa quebra no cenário, cara É muito top Peguei isso Aí, ó Mete bala no cenário Ele quebra Ele quebra Ele que estoura Sai Aí, ó E não tá travando, ó De papel Vovando Tiroteio Muito legal Ah, caramba Vão virar só nos P6, ó Top demais, hein Impressora Ó o galão d'água saindo água aqui, ó É simples, mas é maneiro, cara Legal Agora tá bem legal O jogo tá otimizado O jogo tá bonito Tá otimizado Quem vier vai levar, hein Ah, poxa Não consigo pegar com o monitor na mão Vai Ah, tá Tem que arrombar Falou Toma Toma Quase que eu matei o refém Quase que eu matei o refém Ó o Murphy boladão Ó o Murphy boladão Eu não lembro se eu liguei o HDR Correção Eu não lembro se eu liguei o HDR Sincrono e vertical Resolução Acho que não tem aqui Não aparece Será que o jogo não tem HDR, cara? Ou é? High Quality Lumen Reflections Vamos ver isso aqui Esse High Quality Lumen Reflections Como é que fica? Esse jogo tá muito bonito Ó, e tem um Lumen aqui, cara O Lumen da Real Engine 5, cara O Lumen ele substitui Entre aspas o Retracing, né Então ele é mais leve E tão bonito tanto quanto Explodido Eu quase não deu dano em mim Vem cá, quem vai levar? Tem que levar um Oh, shit Eu não sei se o... Se não me engano, o Lumen é pra reflexo E a Nanite é pra iluminação do jogo Que tem na própria Real Engine 5, cara Muito top Cadê? Quem vai levar um galão na boca? Cadê? Só brota Toma Quem mais? Quem mais? Quem mais vem? Toma Errei A munição da pistola é infinita Você pode atirar à vontade Pula de aí, meu irmão Bom, agora o jogo tá maneiro, cara O jogo tá show de bola Tá beautiful, beautiful demais Você tá doido, doido Toma, vagabora Nossa, tá loucão isso aqui, hein Ó Isso aqui meio que dá uma bugueira Esse Não sei se é o Lumen Acho que o Lumen bugou, hein Deixa eu desligar esse Lumen Ver se ele muda alguma coisa High quality Lumen reflection Não vejo nenhuma diferença na real, né Será que tá usando isso aqui mesmo? Deixa ligado aí, por enquanto Seu pilantra Ué, eu andei e atirou A munição de fuzil Só pegou um tiro só Ele tem um limite, ó Ó, agora eu tô com a... Com a tela quebrada, cara Que doideira, cara É isso que buga o Murphy, né Eu adoro quebrar o cenário, cara Ó, trolou Agora estão ferrados, rapaziada Agora vocês estão ferrados Nossa Sobalaço Sobalaço Ei, não se movimenta, copo Eu não estou morrendo aqui Eu não estou morrendo aqui Me dá um outro de aqueles choppers Como o que pegou soot Você ouve? Você lutou tão difícil, amor Por que você não pode levar um pouco? Nós todos poderíamos usar um pequeno De esta realidade, não você acha? Ué, ué, ué Ué, eu estou falando com você, Shiny Estante de volta da porta Ou eu vou chutar Eu sinto que a nuque Eu não sei o que eu faria se eu perdia você Você tem três segundos Três Nossa família é a única coisa que eu preciso Para ser feliz Três Você está morto? Eu prometi Eu vou ficar assim assim sempre Um Last chance, weirdo Eu amo você muito E travou Travou o Murphyzinho O que é que quer? Pegue-se de mim Eu estou desculpando Você não pode ver? É inestável Ma'am, por favor, calme-se É uma noite muito difícil E eu te assuro Que todos querem estar de casa Com suas famílias Mas para alguns de nós A noite acabou de começar Essa musiquinha Olha esse gráfico aí Parece real, cara Parece real Acho que travou o jogo, hein? Essa parte Acho que foi aqui que travou No meu save também Pô, que sacanagem Eu acho que travou aqui, pessoal Eu acho que travou aqui, pessoal